Música Avisa o Lucas que já acabou Não amiga, ainda falta 40 minutos Eu pedi pra virgina botar uma Raquel nos teclados Um breguinha, sabe Vai rolar, vai rolar Vai né Tá na hora Amiga, é Vanney Fernando É um estouro, eu tô amando É, eu vou Pra você e pro Zé Felipe Eu sei que vocês vão se pregar Velho, hoje eu aprendi a fazer festa Pra menos pessoas que você Eu precisava Deixe, tô me envolvendo Tô bêbado Passado, tô tomando pau Passado Amiga, tu nada, ele chega Vai agora Opa A única criança que eu vi aqui foi Maria Alice, Maria Fofa Tem um choca Três Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim Passado É Vanney Fernandes, Tocantins, eu tô viciado Ó É você Zé Alô Tite Zé mostra Eita cachaça Margaro, arco o copo Margaro Ele que concorda com a minha parede Agora Muita é melhor É que não rindo Não adianta Onde eu vou Levo meu brega junto Tô nem aí Se não é hype Se é hype Se é cringe Se não é cringe Se não é zegação Z Zegação Y Por isso que tu não se envolve Foge do meu love Esconde o coração Onde eu tô emocionado Como o teu rei moado Você já larguei o bailão Tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu choro Vem tudo sentar Safada Marrenta Deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu choro Vem tudo sentar Safada Marrenta Deixa eu te amar Marrenta Marrenta Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto